Quais são os riscos que existem ao investir em um ICO? Vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje com muita transparência para você entender exatamente as oportunidades mencionadas anteriormente e os riscos que existem nos projetos. Se você está chegando aqui agora, meu nome é Bernardo Pascovitch, fundador do canal. Aqui a gente fala sobre investimentos, economia, criptomoedas, Bitcoin e muito mais. Já dá like no vídeo, se inscreve no canal para acompanhar todas as novidades e compartilha esse conteúdo com outras pessoas que possam se interessar sobre os riscos dos ICOs. Nos últimos vídeos, no primeiro eu conversei com você sobre o que é um ICO, todo o conceito, a importância, por que é utilizado. No segundo vídeo falamos das grandes vantagens existentes e do fato de que algumas imagens de valorização valem muito mais do que milhares de palavras. Mas eu preciso ser transparente com você e te contar sobre os riscos existentes. Sim, porque os riscos existem e você precisa saber onde você está se metendo e colocando o seu suado dinheirinho. Então vamos lá. Preparei aqui um rápido slide para te mostrar e te contar um pouquinho sobre os riscos de investir em um ICO. E um primeiro ponto muito importante, que na verdade acompanha todo o mercado de criptomoedas, é a questão da volatilidade. De novo aqui, cor vermelha, vamos mudar aqui para cor laranja para a gente ver melhor. Então a volatilidade é algo que permeia todo o mercado cripto. Então quando falamos sobre criptomoedas, falamos também sobre volatilidade. Uma coisa está muito, muito conectada à outra. E essa volatilidade pode levar a perdas substanciais. Então existe sim um risco relevante de perdas substanciais em um ICO. Então aqui no momento do ICO, a gente pode ter essas perdas relevantes. É algo que realmente pode acontecer. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a possibilidade de você investir em projetos mal gerenciados. Mal gerenciados. Opa, que agora ficou bonito, né? Então mal gerenciados, a gente precisa de uma coordenação motora. Ou sem fundamentos sólidos. Todo projeto, na realidade, tem um fundamento por trás. Todo projeto, existe uma razão de existir, um propósito de existência por trás, na verdade. Então para que aquele projeto foi desenvolvido? Quais são os objetivos? Qual é a dor que aquele projeto resolve? Qual é o seu propósito? Etc, etc. Existem, claro, projetos mal gerenciados, sem propósitos relevantes. Sem uma razão de existir muito relevante. E isso acaba reduzindo o potencial de valorização ou, pior, pode trazer uma desvalorização ou uma perda do seu poder monetário, do seu valor monetário, na verdade. E um terceiro ponto muito importante, pouco entendido pelas pessoas, é que não existem garantias de retorno. Nada em criptomoeda envolve garantia de retorno. Na verdade, nada em renda variável. Então, renda variável, renda variável, minha letra é linda, né? Ela não aceita garantia, garantia ou promessas, tá? Então, sempre que você encontrar alguém trazendo algum tipo de garantia de retorno, alguma garantia de rendimento, pode ser golpe. Grande é a probabilidade de ser um golpe, uma pirâmide, uma fraude, um roubo. Fuja, porque não existe nenhum tipo de garantia de promessa, de certeza em absolutamente nenhum investimento. Isso também vale para o caso dos ICOs, tá? Então, os maiores riscos envolvidos nos ICOs, e são riscos relevantes, envolvem o fato de que a gente está falando de um projeto novo. E a gente falou sobre isso, né? Falei com vocês sobre isso já no início dos nossos vídeos. São projetos novos, que estão sendo listados pela primeira vez, e é a primeira vez que o mercado tem contato com aquilo. No IPO, que é a oferta inicial de ações em bolsa de valores, nós também temos esse comportamento. É a primeira vez que o mercado tem o contato com aquela ação, com aquele papel, com aquele investimento. E aí existem muitas expectativas de vendedores, de compradores, e claro que o preço vai se formando de acordo com a interação entre vendedores e compradores. No ICO, é exatamente a mesma situação. Também temos a primeira interação do mercado com tudo aquilo, a primeira interação do mercado com aquela moeda. E existem muitas expectativas, muitas expectativas de vendedores, compradores, e tudo aquilo acaba impactando o mercado. E por não sabermos qual é a receptividade e como o mercado lida com tudo isso, é que existe o risco. Existe o risco de ser algo, pela primeira vez, sendo negociado, que entra aqui na questão mencionada anteriormente, da volatilidade. Então, eu diria que existe a questão, só apagar tudo aqui para vocês, para não ficar poluído. Existe a questão da volatilidade, por ser a primeira vez, então tem a volatilidade, mais, então é vol, mais primeira vez em que o projeto é negociado e é conhecido pelo mercado. E isso traz um grande risco. A questão dos projetos mal gerenciados, mencionado também anteriormente, então é um fator relevante. E a questão de não haver nenhuma promessa ou garantia de retorno. Então, qualquer tipo de garantia, você passa um traço, porque não existe. Então, esses fatores fazem com que realmente o ICO seja um investimento muito arriscado. Tudo em criptomoeda já é muito arriscado, tudo em renda variável já é arriscado. Mas o ICO, por ser esse primeiro contato com o mundo por parte da moeda, traz um risco ainda maior. E aí, qual que é a nossa estratégia aqui? Vamos ver daqui a pouco. A nossa estratégia envolve justamente para enfrentar todos esses riscos e minimizar, eu não vou falar em acabar com esses riscos, mas minimizar os riscos envolve a diversificação. Então, diversificar é o caminho... Opa, até sumiu aqui? Não. Aqui. Diver... O que está acontecendo aqui? Está sumindo para mim, não sei por que está sumindo. Mas diversificar? Está dando algum problema aqui. Não estou conseguindo escrever para vocês. Por que será? Será que é muito em cima? Então, diversificar... Talvez tenha uma região aqui que não pode escrever, não sei. Mas diversificar é a solução para termos realmente um enfrentamento e uma redução desse risco. Não vamos tirar todo o risco, o risco vai existir, ele permanece, mas vamos reduzir gritantemente, drasticamente, esse risco de perder todo o dinheiro. Lembrando que a perda, ela existe. A perda, ela é uma constante no mundo das criptomoedas. Se você não quer perder nada, não invista. Se você não quer perder dinheiro nunca, não invista em criptomoedas, porque você vai perder dinheiro com criptomoedas, você vai perder dinheiro com ICOs também. Precisa ter essa consciência, esse preparo emocional, para que você realmente consiga participar desse tipo de investimento. Mas tendo preparo emocional, fica muito mais fácil de entrarmos nesse mundo e de realmente aproveitarmos as grandes explosões e grandes possibilidades de valorização. Comenta aqui embaixo qual foi a maior perda que você já teve com criptomoedas ou com investimentos, para eu saber. Eu quero saber sua visão ou a sua experiência. Me diga aí nos comentários a maior perda que você já teve com criptomoedas ou com investimentos, de forma geral, que eu quero saber. O que você achou desse vídeo? Importante você compartilhar com outras pessoas, para elas também saberem os riscos dos ICOs, os riscos que estão envolvidos nesse tipo de investimento. Isso é super, super importante. Deixem um like, por favor, compartilhem com outras pessoas e no próximo episódio vamos entender como investir em ICOs, como você pode participar das rodadas privadas e investir antes das valorizações gigantescas dos ICOs. Muito obrigado, um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo. Valeu, tchau!